Fala galera, bom, como eu tinha falado pra vocês, eu vou tentar estar trazendo mais vídeos pra vocês agora E o vídeo de hoje tinha sido pedido pra mim, eu não sei se é aqui nesse canal ou no meu outro canal Então eu não vou me comprometer, que foi um vídeo falando da história do Ryan Murphy Eu vou focar esse vídeo mais na parte profissional da vida dele, e não tanto na parte pessoal Apesar de que eu vou comentar rapidinho a pessoal Bom, antes de começar o vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal E deixar o like no vídeo se você ainda não deixou o seu like, que eu acho que você deveria ter deixado Mesmo você não tendo assistido o vídeo ainda Eu vou avisar que todas as redes sociais do canal estão aqui embaixo, e o link do meu canal também Se você não conhece ainda, dá uma olhada lá Mas é isso, agora vamos ao vídeo Ryan Murphy nasceu em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 30 de novembro de 1965 Ele é roteirista, jornalista e produtor de cinema e televisão Ryan Murphy começou a carreira dele já em grandes nomes da comunicação Como o jornal The Miami Herald e Los Angeles Times, que são bem influentes nos Estados Unidos Porém, foi só no final do ano de 1990 que ele conseguiu vender o primeiro grande roteiro dele Que foi o de Why Can I Be Outer Happy Burning, que ele vendeu pra ninguém menos do que Steven Spielberg Nove anos depois que isso aconteceu, ele conseguiu produzir a primeira série dele pra televisão E ele criou a série Popular, que fez bastante sucesso nos Estados Unidos Apesar de ter sido cancelado depois de duas temporadas Logo depois do fim de Popular, Ryan Murphy veio com um dos grandes projetos da vida dele Que foi inclusive o primeiro a dar um grande respeito pra ele na televisão Que foi a série de televisão Niptuck Niptuck era uma série sobre cirurgia plástica Porém, não uma série que enaltecia muito cirurgia plástica Na verdade, a série era mais voltada pra criticar esse culto à beleza e ao corpo E o Ryan Murphy, ele geralmente é um pouco polêmico nas séries dele Ele tenta falar de temas que são polêmicos e temas que são muito falados E esse tema voltado mais pra parte estética E se isso é uma coisa que deveria importar E o que as pessoas se submetem pra conseguir se manter dentro dos padrões sociais Que muitas vezes envolvem procedimentos absurdos Então a série na verdade voltava pra criticar essa parte Mas acabou sendo muito bem aceita pelo público e pela crítica e durou 6 temporadas A série no fim de sua exibição tinha recebido um Globo de Ouro, um Emmy E mais de 45 outras indicações a prêmio Em 2009, o Ryan Murphy veio com um dos meus projetos favoritos dele E a série favorita de muita gente E junto com o Brad Fauci e o Ian Brennan Que são dois roteiristas que acabaram trabalhando com ele depois em vários outros projetos Eles criaram Glee A série veio com uma premissa de ser comédia e musical Que era uma coisa que não tinha na televisão dos Estados Unidos no momento Aliás, eu acho que em poucos lugares do mundo isso estava acontecendo De botarem musicais na televisão A série acabou se tornando um fenômeno muito grande no mundo Tendo atingido a marca de maior audiência do mundo Só pra vocês terem uma noção do sucesso de Glee Na primeira temporada da série A série recebeu 19 indicações da OEM Que foi na verdade o recorde de indicações da OEM da vida E apesar de ter várias indicações Tem muita série que é muito indicada e não ganha nada Glee ganhou 4 M's no primeiro ano de exibição da série A série contava a história de um colegial americano Onde algumas pessoas se juntavam pra montar um clube de coral Que não é uma coisa nem um pouco popular Então obviamente eles sofriam muito bullying Os personagens da série eram bastante estereotipados em alguns grupos O que também foi feito intencionalmente Pra que esses temas pudessem ser abordados na série Como homofobia, racismo e inúmeros preconceitos no geral A série na minha opinião foi muito importante pra minha geração Eu acho que apresentou muita coisa pra gente E mudou o ponto de vista de muita gente a respeito de muitos assuntos A série também aproximou todo mundo dessa cultura de teatro musical Glee ressuscitou muito essa cultura nos Estados Unidos E sem nenhuma dúvida é uma série muito engraçada e muito divertida de assistir Eu particularmente amava demais Glee Era uma das minhas séries favoritas Já assisti todas as temporadas e tô seriamente pensando em começar de novo Só pra vocês terem uma ideia do sucesso de Glee A série foi exibida em mais de 60 países Vendeu mais de 43 milhões de músicas Dos 450 singles que a série teve A série ainda ganhou 3 Globos de Ouro e 57 outros prêmios No fim, como eu disse, a série teve 6 temporadas Mantendo a audiência dela muito alta em todas elas A série colocou no mercado 16 CDs de trilha sonora Vendendo mais de 13 milhões de cópias Lembra que eu falei que a série tinha 450 singles? Pois é, desses 450 singles 203 entraram na lista dos Hot 100 da Billboard E com esse recorde, o Glee se tornou o artista com a maior quantidade de músicas No Hot 100 da Billboard Tirando Elvis Presley e Beatles do topo desse ranking A série é considerada pela crítica uma das melhores séries de todos os tempos E Glee tem uma das maiores audiências da história Obviamente, depois de todo esse sucesso de Glee Todo mundo tava esperando pra saber o que Ryan Murphy ia fazer em seguida E muitas pessoas esperavam que fosse algo dentro do mundo do Glee Então, Ryan Murphy criou nada menos do que American Horror Story Uma outra série que veio num momento muito bom nos Estados Unidos Porque o que acontece? O que eu acho que o Ryan Murphy faz muito bem É que ele consegue pegar coisas que são muito famosas Porém que não tem espaço em um certo mercado Por exemplo, musical é uma coisa que vendeu muito sempre Quando a gente era pequeno teve rádio musical Que eu acho que introduziu a nossa geração muito ao musical E desde então todos os musicais que estarem vendem muito E o Ryan Murphy foi lá e colocou Glee na televisão Que era musical pra televisão, que era uma coisa que não tinha Da mesma forma que filmes de terror e horror vendiam muito E não tinha uma série tão boa a respeito do assunto na televisão Ryan Murphy não só teve a ideia de criar uma série de terror Que fizesse as pessoas acompanharem aquela atenção durante inúmeros episódios Como ele sabendo que a série poderia se tornar cansativa Ele veio com uma premissa totalmente alternativa de criar uma série antológica Ou seja, todas as temporadas da série teriam começo, meio e fim E nenhuma conexão umas com as outras Mesmo sabendo que hoje em dia as temporadas de American Horror Story estão se conectando Enfim, a gente sabe disso No começo da série a premissa original era que elas não se conectassem Mesmo sendo uma série absurdamente violenta Absurdamente polêmica E com inúmeros tentativas de boicote Enfim, uma série que gerou um bobolinho muito grande nos Estados Unidos Já era até hoje toda a temporada que sai de American Horror Story Tem algum grupo que reclama Alguém que dá problema Alguém que quer tirar do ar Mas mesmo com isso tudo A série foi muito conceituada pela crítica E pela academia Recebeu 37 indicações da prêmios Recebendo 4 M's e 2 Globos de Ouro A série está se encaminhando agora para a sétima temporada Sempre manteve padrões de audiência muito altos durante todas as outras 6 temporadas que tiveram Inclusive o primeiro episódio da 6ª temporada é um dos 3 mais assistidos de todos os da série Ele atingiu uma marca de 10.9 milhões de telespectadores Esses dados todos que eu estou dando para vocês Eu quero que vocês tenham em mente de que a gente vive num mundo Onde pirataria é uma coisa muito forte Onde torrent é uma coisa muito forte E pouquíssimas pessoas hoje em dia compram coisas originais E assistem séries na televisão E mesmo assim as séries todas do Ryan Murphy tiveram números muito altos Em todos os meios convencionais de venda Dá para perceber por isso que as séries de fato tem uma base de fãs muito grande Porque mesmo com todos esses meios alternativos de adquirir o produto A galera está indo lá nos meios convencionais E assistindo, enfim, enquanto passa toda semana E comprando CD e comprando single Isso é uma coisa rara de ver hoje em dia Mesmo com o American Horror Story ainda sendo exibida O Ryan Murphy está sempre trabalhando em projetos paralelos Ryan Murphy veio com uma nova premissa de uma série chamada The New Normal Essa série seria baseada na vida dele e do marido dele E sobre a ideia e a escolha de contratar uma barriga de aluguel para carregar o filho dos dois The New Normal, apesar de ter criado uma basezinha de fãs e ter feito um certo sucesso Não popularizou tanto quanto as outras séries dele E acabou sendo cancelado depois da primeira temporada Com o sucesso todo que fez American Horror Story E o público que ele conseguiu conquistar completamente diferente do público de Glee Ryan Murphy veio com mais uma premissa diferente para a televisão Que foi a criação de Screen Queens Screen Queens é uma série de terror trash Para quem não sabe o que é terror trash São esses tipos de filme que eles são de terror Porém eles tem inúmeros fatores cômicos E o filme não é para ser levado a sério Normalmente eles tem uma qualidade muito ruim Essa qualidade também não é um ponto negativo Essa qualidade é intencional Eles são feitos de forma mal feita intencionalmente Screen Queens foi um certo divisor de águas entre os fãs dele Teve uma galera que gostou muito Teve uma galera que odiou Eu particularmente achei esse Screen Queens muito engraçado E gostei muito da primeira temporada A segunda eu já não gostei tanto assim Mas a primeira eu gostei Screen Queens traz um elenco muito grande Inclusive com vários rostos que você já tinha visto em outras produções dele E a série teve um ponto muito legal Que foi colocar o Red Devil Que era tipo o vilão da série Com a possibilidade de ser qualquer um dos personagens da série Então o legal da série era você assistir Tentando saber quem era o assassino no final A série conta com um elenco milionário Como eu tinha falado E nesse elenco temos Emma Roberts Lea Michelle Jamie Lee Curtis Ah um detalhe que a série foi feita em homenagem a Jamie Lee Curtis Ela fez muito sucesso nos anos 80 com o filme Halloween E o Ryan Murphy sempre gostou muito dela como atriz Então ele resolveu fazer a série em homenagem a ela E disse inclusive que se ela não aceitasse o papel Eles nem iam fazer a série Porque né Se a homenageada não tá na homenagem A série ainda teve Kiki Palmer Glenn Powell Diego Boneta E participação dos cantores Nick Jones E Helena Grande Como eu tinha dito American Horror Story fez muito sucesso Durante todas as temporadas E o sucesso em momento nenhum caiu Na verdade Quanto mais temporadas da American Horror Story faz Mais audiência a série tem O Ryan Murphy resolveu pegar a ideia de American Horror Story Que no momento tava sendo ali um projeto mais lucrativo dele E resolveu fazer um spin-off da série Pra quem não sabe o que é spin-off Normalmente a premissa é a seguinte Você tem um projeto original E aí você quer criar alguma coisa dentro desse projeto Que foque em alguma parte desse projeto Que o projeto original não focou Só pra dar um exemplo pra vocês entenderem A gente tinha The Walking Dead E eles criaram um filme The Walking Dead Que tinha como propósito explicar A origem do vírus do The Walking Dead Que na série normal não iam explicar Então isso é um spin-off Então ele criou American Crime Story Que é um spin-off de American Horror Story American Horror Story Apesar de ter boa parte dos plots da série Baseado em fatos reais Eles todos são colocados numa narrativa fictícia Por exemplo O massacre que o Tate fez no colégio Ele foi inspirado no massacre de Columbine Que foi um massacre real Porém Foi o Tate que fez O personagem fictício Ou seja As histórias mesmo que baseadas em fatos reais Elas são colocadas de forma fictícia na série American Crime Story não tinha essa premissa De colocar as coisas numa narrativa fictícia American Crime Story Toda baseada em fatos reais Com personagens reais E acontecimentos reais A primeira temporada foi baseada No caso do O.J. Simpson Um jogador americano de futebol Que acabou sendo acusado De assassinar a esposa E um amigo dele Que ele achava Que estava fazendo um caso com a esposa American Crime Story Acabou sendo muito mais enaltecido Pela crítica Do que American Horror Story E também trouxe um elenco sensacional Com alguns outros rostos ali Que você também já tinha visto Em American Horror Story A série traz um elenco Sarah Poulson Cuba Gurin Jr David Schwimmer John Travolta E um dos outros nomes muito famosos Só para vocês terem uma noção De quanto American Crime Story Foi aceito pela academia A série já recebeu Cinco Critics Choice Awards Dois Globos de Ouro E sim, meu povo Nove M's Só a respeito da primeira temporada da série Inclusive um desses M's Foi dado pela interpretação Da Sarah Poulson Que fiquei muito feliz Porque depois de tantas temporadas Em American Horror Story Sem ganhar nada Pelo menos ela conseguiu ganhar Com American Crime Story Um dos principais assuntos Levantados em todas as entrevistas Com Ryan Murphy É sobre a volta de Jessica Lange Para American Horror Story Ela era protagonista da série Basicamente até chegar Na quarta temporada Quando ela fez a Elsa Mars Em Freak Show E ela acabou se saindo da série E não voltou mais E desde então Os fãs esperem muito A volta dela para a série Nem que seja por uma participação Mas ela resolveu Que não ia voltar Então o Ryan Murphy Começou um novo projeto E a Jessica Lange Resolveu topar participar desse projeto E agora ela vai ser a protagonista Junto com Susan Sarandon Da série Field A série vai contar a relação real Entre as atrizes Betty Davis e Joan Crawford Durante a produção E o lançamento Do filme O que terá acontecido A Baby Jane O filme fez um grande sucesso Nos anos 60 Porém ele não vai ser o tema De todas as temporadas de Field Field assim como American Crime Story E American Horror Story Vai ser uma série ontológica E cada temporada Vai tratar de um tema A próxima temporada da série Que já foi confirmada Vai falar da relação Da princesa Diana Com o príncipe Charles Vale lembrar que o Ryan Murphy Não roteiriza só para a televisão Ele já roteirizou também Running With Scissors Que é um filme E do Norman Hart Que é outro filme Como eu disse O Ryan Murphy é uma pessoa Muito polêmica Nas coisas que ele faz Não acho polêmico Numa forma negativa Não acho que ele apela De forma alguma Eu acho que ele Levanta temas polêmicos De uma forma que Muita gente tem medo De fazer na televisão E ele faz muito bem Uma coisa que eu gosto Muito nele Que eu já falei Inclusive aqui no canal É que quando ele vai pegar Um tema polêmico Ele obviamente Se posiciona De um lado Desse tema Pessoalmente Mas nos projetos dele Ele sempre coloca os dois lados E dá espaço para os dois lados Falarem O que eu acho muito importante Porque mesmo que tenha um lado Que seja insano Você tirar esse lado de jogo Você meio que faz a disputa Ficar né Meio injusta Então eu gosto Que ele também consegue Colocar isso muito bem Mesmo defendendo o lado Representar os dois Tenho uma dúvida Eu acho o Ryan Murphy Muito talentoso Eu acho que ele já se mostrou Muito flexível Dentro de gêneros Isso é uma coisa Que eu admiro muito Nele como roteirista Você conseguir lidar Com todos esses ambientes E fazer isso De uma forma muito boa E manter uma base De fãs enormes Nesses projetos Porque uma coisa É você criar projetos bons Outra coisa É você criar projetos populares Projetos que as pessoas Comprem a ideia Queiram mais temporadas E se dediquem Aquilo por anos Isso é muito difícil De fazer O Ryan Murphy Já fez várias vezes Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dizer Aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Relembrando que as redes sociais Estão aqui Não esquece de se inscrever no canal E da joinha no vídeo também Lembrando também Que eu tenho outro canal Então se quiserem Dar uma olhada lá Eu vou ficar muito feliz E é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo